Pessoal, olha só, um mod do Sonic Mania numa fangame chamado Mario 4 Jugadores. Aliás, tem os poderes aqui, né? Tô aqui numa casinha, olha só, tem o poder aqui do Raku Mario. E ele vira o Silver. Eu pego aqui o poder do Hammer Bros e é o Sonic Tatelo. Eu pego o poder aqui de um preto e ele é o Shadow dando tiro. Tiro de Shuriken, mas é um tiro. Pega a Flam de Fogo, ele vira o Super Sonic. Aliás, deixa eu manter o Shadow aqui que eu gostei do Shadow. Flam de Fogo de novo. Vem aqui o Boomerang. Boomerang é o Sonic. Volta pro Shadow aqui, beleza. E o outro Hammer Bros, que é o Sonic no martelinho, repetindo os poderes. Maneiro, hein? Maneiro, maneiro. Gostei, gostei vendo. Mas assim, é um jogo do Mario, só que usaram pra poder... Aliás, tem uns badniks inimigos aqui, um universo do Mario. Enfim, tem que salvar... É a missão da turma do Sonic salvando o Mario. E aqui, tipo, tem os... O Mario aparece, mas tem uns outros que... São bem nada a ver. Tipo, Hammer Bros, Bomba, enfim. É a bizarrice que acontece aqui, diária. Aí, eu venho pra cá. Olha, que de boa. A cabelo... A cabelo... A cabelo... Bomba. É isso aí. Ah, não. Bomba não, virou Goomba. Cara, que... Obrigado, jogo. Vocês inventam... Vocês inventam... A rice que realmente não tem o modo de não gostar. Vou... Passar... Boa... Quem me dera ser um peixe. Terminei a fase, uma vida. A gente tá indo muito bem. Vamos que... É claro, né? Como é um jogo do Mario... Vamos lá. Próxima fase. Fase de navio voador. Tô ferrado. Cara, o legal do... Tipo, quando tinha o poder... Cara, esse sapo aqui é do Sonic Adventure. O legal do Mario é que... Meio que você conseguia sair voando a fase inteira. Mas o poder da capinha, parecia. Não sei se tem aqui. Ah, salvei Mario's e... Entrei aqui no cano. Eu tô aqui na Grand Hill. Ah, é o Bug Verde. Claro. De um culpa-trupa... Culpa-trupa-verde. Só que é esquisito, cara. O bicho é grandão. Só que, na verdade, era pra ser pequenininho. É... O... A área de... A área de... Não é do... Pra que desse jogo. Ah, mas eu passei de fase. Passei, não. E uma fase de... O Sonic Adventure vem... Ice Cap. Ó. Roupa de pinguim. Vamos lá. Virei uma chura. E é claro. O poder de gel transforma todo mundo em gel. E eu posso carregar o gel. E tacar o gel nos outros. Você fica deslizando... Pelo menos... Pô, cara. Isso nas fases de gel... Mesmo assim, não era algo... Tão relevante pro jogo. Cara, é muito tempo. Agora, pelo menos, eu virei o Super Sonic. Super Sonic. Cara, eu tô muito tempo de Super Sonic. Ele taca uma Shurik. E dá uma... Puxa uma arma. Por que raios, o cara? O maluco fez... Ok. Ah, e voltar a virar... Era uma roupa do pinguim. Então, ele vira uma bola. Porque eu... Não tinha pra o bicho nadar. Ai, meu Deus. Essa fase aqui é do Sonic Advance. Pelo menos no cenário de fundo, né? O chão nem tanto. É bizarro. Porque, tipo, é... É aquela fácil sensação de que o jogo tá incompleto. Passou, né? Let's go! Agora é a fase de castelo. Sim, de metrópolis. Cara, é muito caramba, o maluco. O fundo deixa aleatoriamente. Quase que eu morro. Ô, melo. Aí, fase tensa, tá? Agora a gente consegue, hein? O sapo é invencível? Mas a gente pode pegar... Entrei aqui no navio voador. Não. Entrei no navio voador. Cara, eu só não tanco mesmo. Tipo, esses... No lugar do... Esse Eggman no lugar de Goomba. É uma cabeça andante de Eggman. O que poderia substituir o Goomba nesse jogo? Porque o Nudumbo, né? Que ele só anda pra direita e esquerda. Olha aí. Cara, olha isso, cara. Tinha um monte de Mario. Vamos aqui. Vamos lá. Aí, os Marios aqui em cima, cara. Isso aqui é o Sonic 4, por acaso? Tipo, tu fica salvando o Mario. Enfim. Fase de castelo, cheio de lava. É Disque Super Sonic. Pena que ele não é resistente. Cara, esse é Super Sonic muito falso. Obra. Ok. Como é que eu pego aqui o... O Sonic tá... Um encosta nos bichos... Por zona de... De hit. Ah, não. Para, porque eu tô tenso. Ah, três cogumelos. Ah, tá de sacanagem. Ela! Você é guete mesmo pra aparecer aqui. Então, é claro. O vilão ainda vai... Pô, hit, cara. Mais um hit. Pô, tá... E eu morri. É isso aí. Bom, pelo menos tem três cogumelos aqui. Aí, ó. E o pior é que aqui não. Tipo, tem que acertar... Cara, três. O jogo original aí do Sonic. Onde é que eu tô? Na Grand Hill, dentro de uma caverna. Continua. Tô no mundo... O chão lembra Woodzone, mas o fundo, o zon... Que isso, cara? Esse motobug é o driver, porque ele desmonta. Nesses jogos, cara. Como isso aconteceu? Ui. Isso. Ah! Na moral, ninguém merece. Na moral, não é nem o castelo. É só o navio voador e pá. Tá sim. Ainda bem que eu tô com o Sonic pequenininho, mas eu preciso crescer. O Sonic, ele não toma tanto dano assim. Mano. Ah, foi, foi. Cresceu, pegou cogumel reserva. Corre! Onde é que eu tô? Morre! Que mergulho até o... Cara, o Tails apareceu aqui nesse jogo até agora. O chão é aqui, né? Ah, do... Ah, e xarga de boca. E xarga de um vulcão aqui. Ah, labritzone. Ah, quase. Ai. Melhorou nada. Olha aí. Ah, 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 ah. Vamos através. Vamos. Por que ele fica muito empugado? Eu atiro o bó... Péssimo na plataforma no chão. Por quê? Tô em cima da lava. Tô em cima da lava. E o Sonic vai morrer. Tá sério, cogumelo. Morremos. Morreu. 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 Ah, que susto. Espera, como é que eu... Como é que eu... Pro ouriço ali. Ih, tava... Ai. Ai. Ai, caraca. Que difícil. Por que eu fui entrar no vulcão? Fase. Então, ótimo. Olha. O Toad virou um xau. E o hostage é isso. Parabéns. Deixa a Nintendo aqui que levam pro outro canto. Deixa eu ver. Ah, eles me levam pra uma outra ilha. Com fases que começam. Um, é isso? Ah, a fase não abre porque eu não encontro o arquivo. Parabéns a mim. Parabéns a minha... Meca! Ó, metralhadora. Pro canhão e sai atirando por ele de Bill, moleque. Metralhadora mesmo. O Sonic num lugar muito esquisito, né? Nesse canal ninguém pensa mal da... Pidol aqui. Ai, cogumelo! Tá chovendo, hein? Cara, jogar isso aqui com quatro jogadores vai ser uma boa ideia. Porque é fangame, né? Que é cooperativo com quatro jogadores que eu conheço. Aí, passei de... Maluco, eu jogo já. Oh, botão errado! E agora? Ai, meu Deus. Cometo um erro aqui. Um já era. Ah, estão trazendo aquele lembrado de... E ele cospe bode. Pô, tem vários aqui. Olha aqui, a porta do castelo. Isso aqui é o quê? É Metallic Madness? Muito louco ver um cenário desse. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Passou. Nem todo inimigo, né? Sonic nesse mod do Mario em cima do Sonic. Do... Ai, poxa. Vamos de novo. Isso aí! Que é rápido. Churumelo. Quatro, dois, um, dois, um. Acabou. Xé. Pô. Pelo menos... Um cofre, cofre do... Ah, isso foi impressionante como se joguia curto. Olha, o final é na mesma... Oh, Rony! Ah, desgraça! Não tem nada melhor do que morrer num jogo no mar, hein? Ah, é esse que o povo gosta. É esse que... Enfim. Vamos ser esmagado. Lava. Cara, desviar disso aqui. Como? Bicadeira, né? Olha aqui como é complexo. Passou. Não, não passou. Cara, olha que complexo. Lava, os bichos de lava saindo da lava. É, bloco de espincel. E ao mesmo tempo, plataformas... Passar e um pé veria pra zona de... Zona de hit. Eu tô ferrado. Sobe isso aqui pra poder descer. Olha isso. E o máximo que eu ganho é um cogumelo. Nem um poder pra virar tail, sair voando pra fase eu consigo. Caramba, eu vou contar o novo. Let's go! Ah! Ai! Foi. Cogumelo! Sabe do que eu tô sentindo falta nesse jogo? Poder da estrela. Não tem nem estrela mais aqui. Ah! Beleza! Aqui, sobe o Sonic. Não. Subindo esse troço é literalmente ele. Que não é de Deus. Foi. Não foi tão ruim assim. Ah, o balde! Cabecinha, vai. Isso. Droga. Ixi. Vamos de novo. Joga a bola de fogo três vezes, pelo menos. Ai, que droga! Ai, tá difícil, hein. A gente vai... Só pra poder manter o Sonic gorrado. Ele... Ele... Essa 1. Né! Né! Ah, jogo ruim. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Uma vez. Ah, foi. Ui, quase. Ui, ui. Quase. Outro lado. Joguinho aqui com o... Vem pra cá. Isso. Esquece. Esquece o macete. Eu vou fazer esse joguinho aqui. Vem. Vem pra cá. Isso aí. Vai pra onde eu quero. Só mais. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Bode fogo nem apara. O chão não... E o fogo fica camuflado. É stealth. Esse... Bowser! Bowser! Ah, escogou... Ah, ele cresceu! Que isso, caralho? Esse aqui é o final do... Né! MEDO! 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 Loucura. Música do Smash Bros. De graça. E aí? Isso! Ai, quase. Caraca! O chão sumindo! Eu não confio. MEDA! De novo, de novo, de novo. Vem, 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 vem. Acabou nada. Pô, é o final mesmo, hein? Peguei as per... Meu Deus. Eu zerei o jogo. Eu só ia jogar quatro fases e ia fazer o vídeo, mas acabou zerando. Nem sei se eu vou postar no canal principal, se eu vou postar no outro. Eu sou de novo. Obrigado.